Oi galinha de youtube, hoje eu tô aqui com mais um vídeo, meu segundo vídeo hoje de manhã vocês podem ver aí no meu canal aí, vocês tem que ver aí, esse vídeo é muito massa aqui aqui já tá amanhecendo, vocês podem ver, a gente mora no Brasil, já tá quase amanhecendo já são 3 horas da manhã e o vídeo hoje é, vocês quanto joga no Brasil, vocês joga quanto, amanhã eu jogo 2 a 0 pro Brasil né, e tu? Eu jogo 2 a 0 enquanto bem, 3 a 0 né, então vamos ver quem ganhar, eu vou mostrar amanhã quem foi o ganhador viu pessoal, se foi eu, vocês já sabem, você vê aí no meu canal João Vitor Corinthians, obrigado